Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar dos preços dos iPhones e também vai entrar um ou outro Samsung nessa lista porque, dependendo da situação, vale mais a pena pegar um Samsung S23 do que algum modelo de iPhone específico. Esse vídeo é muito importante porque eu vou contando para vocês quais são as médias de preço que tem acontecido cada modelo e isso comparado desde o começo de 2024, nesse momento agora a gente está tendo o menor preço desde que o ano começou. Então fica ligado nesse vídeo para você ficar informado de quanto pagar no seu iPhone ou então até mesmo no seu Samsung. Só te peço uma coisa, para ajudar o nosso canal aqui, manda aquele like, a gente aqui se esforça para levar a informação para você. Só peça o like para dar aquele apoio para o nosso canal. Vamos começar aqui com o iPhone 13, hoje ele está saindo R$ 3.352, isso porque no momento que eu estou gravando esse vídeo tem um cupom de R$ 300 rolando que você coloca em cima desse preço aqui de R$ 3.637. E para comparar com ele já de cara aqui, tem aqui um concorrente à altura que também está numa promoção boa, eu vou estar abrindo aqui para vocês, um Samsung S23 está saindo aqui com o preço também de R$ 2.618. Galera, menor preço que já saiu tanto para o iPhone 13, tanto para o S23. Na Black Friday estava mais caro do que isso. Então por agora que o preço ficou legal. Vamos dar uma olhada aqui entre os dois? Por exemplo, o iPhone 13 nesse preço eu acho que está muito legal de pegar e ele parcelado está R$ 3.529. Se você quer pegar um iPhone e não está pensando em nenhuma outra opção de outro smartphone, esse preço aqui está bem legal, pode ir tranquilo no iPhone 13, porque o mais próximo dele vai ser um iPhone 12, que tem menos bateria, tem uma câmera um pouco pior e também vai ser próximo do iPhone 14. O iPhone 14 só tem uma cor que está compensando que eu ainda vou contar nesse vídeo. Mas para quem está de olho no iPhone 13, esse preço do momento vale muito a pena. Mas se você gosta de Android ou não se importa de pegar um Android ou um iPhone, entre o 13 e o S23 por R$ 2.600 e pouquinho que eu falei aqui, eu iria tranquilamente no S23. As câmeras do S23 são melhores, principalmente a câmera frontal é muito nítida, muito boa. O único problema do S23 no meu uso foi a coloração da imagem. Às vezes você vai ter que tirar uma foto e na hora de postar no Instagram, você vai ter que corrigir aquela foto, mudar um pouco a edição das cores e tal, mas o resultado final você vai conseguir melhor com o S23 do que com o iPhone 13. Mas se você quer praticidade, tirar o celular do bolso, fazer um story dentro do Instagram e tal, o iPhone 13 vai ser melhor do que o S23. Então fica aquele negócio, você quer praticidade ou você quer uma qualidade final melhor no caso do S23? Galera, minha opinião, deixa a sua aí. Qual dos dois você pegaria nessa diferença de preço? Lançando aqui um cafezão pra gente ficar acordado nesse vídeo aqui, porque tem muita coisa legal pra mostrar ainda pra vocês. Esse daqui que eu tô mostrando agora é uma coisa peculiar. Por quê? A cor amarela não é todo mundo que gosta, mas quem coloca capinha no celular, pega esse modelo porque é o mais barato da linha iPhone 14. Ele tá saindo R$ 3.514. Por essa diferença em relação ao 13, eu pegaria o iPhone 14. Tem mais memória RAM. O iPhone 13 tem 4 GB de memória RAM. Já o iPhone 14 tem 6 GB de memória RAM. iPhone 13 e iPhone 14 tem praticamente o mesmo processador, a mesma carcaça. As câmeras são bem semelhantes na parte traseira. A câmera frontal do 14 é melhor porque ela tem autofoco, você consegue chegar lá próximo de você, né? O celular bem pertinho, ela vai focar. O iPhone 13, se você chegar muito perto, ele não vai focar com a câmera frontal porque tem foco fixo. Vai que, por exemplo, você trabalhe com maquiagem ou é design de sobrancelha, quer tirar foto muito próxima de você e tal, pega o iPhone 14 que vai ser melhor. Mas nessa diferença de preço, ó, R$ 3.514 aqui pro iPhone 14 contra R$ 3.352 do iPhone 13, a diferença tá muito pequena. Eu iria no iPhone 14. Só que é só a cor amarela que tá nesse preço. No branco tá R$ 3.989, ó. R$ 3.989 menos 300 do cupom que tá rolando no momento. R$ 3.669. Então, dá uma pequena diferença também. Vai muito de caso para caso. Agora essa parte do vídeo é pra quem tá querendo gastar um pouco menos, tá querendo pegar, por exemplo, o seu primeiro iPhone, pensando em um iPhone novo, lacrado, com garantia. E todos esses modelos que a gente tá falando aqui são iPhones lacrados, com garantia de um ano. O Samsung também é lacrado, não é iPhone de vitrine. Ainda vai ter um bônus nesse vídeo que eu vou mostrar uma opção sem ser nova, que é muito em conta. Você pode ser que goste, então fica até o final do vídeo pra você ficar sabendo. Mas primeiro iPhone, iPhone 12 de 128 GB, tá saindo R$ 2.849 à vista, ou então R$ 2.999 parcelado em 10 vezes. Isso por causa do cupom aqui. Lembrando, vai estar tudo na descrição, mastigadinho pra você conseguir esses preços. Eu acho que como primeiro, o iPhone tá sensacional. Comparado com o iPhone 13, R$ 3.352, menos R$ 2.849. A diferença de preço tá dando R$ 500. Por essa diferença de preço, se você não se preocupa em ter alguma função do iPhone 13, por exemplo, o iPhone 13 tem modo cinema, que é aquele modo que você filma e o fundo fica desfocado. Se isso não te importa, se o iPhone 12 já encaixa naquilo que você precisa, R$ 500 de diferença, eu pegaria nesse caso o iPhone 12, caso eu queira gastar um pouco menos. É aquele negócio, a diferença tá grande, R$ 500 de um pra outro, com a mesma quantidade de memória, significa que o iPhone 12 128 tá bem barato. Agora, como bônus desse vídeo, eu quero falar de iPhone usado. A loja aqui no canal que a gente já testou, a gente chegou a testar a Trocafone e testou também a Trocafai. A Trocafone teve várias peças trocadas no smartphone que eu não pude conferir a procedência dessas peças. Então, não vou falar que são falsas e nem vou falar que são verdadeiras. Já a Trocafai, só peça verdadeira, eles não colocam peças paralelas no smartphone. Isso eu já pude conferir. Não era iPhone com carcaça trocada. Já o da Trocafone, já chegou o celular pra mim com a carcaça trocada. Isso eu acho que não foi legal pra aquilo que eu procurava. Mas dá uma olhada nos preços. Por exemplo, aqui, deixa eu descer um pouquinho mais. Um iPhone 13 256, saindo R$ 2,832. Já é um preço legal. Em algum desses iPhones aqui, funciona o cupom de 300. Então, você vai ter menos R$ 300 nesses iPhones. Pode ser que fique ainda mais legal. Olha, outra coisa importante, fica ligado aqui que cada celular tem uma categoria. Tem usado com marcas? É um iPhone que vai vir com algum batidinho, algum arranhão. Já esses que estão inscritos aqui, usado apenas, não está escrito com marcas, é um iPhone que já vai estar em melhores condições. Todos eles têm bateria, saúde de bateria, acima de 80%. Então, pra quem está procurando um smartphone usado, eu recomendo essa loja aqui, porque foi a que me passou mais confiança. E claro, se você comprar, não gostar, pode devolver até por arrependimento. Você olhou o celular e falou assim, nossa senhora, eu acho que eu não devia ter comprado. Então, pode devolver que você vai pegar o dinheiro de volta, é bem tranquilo, principalmente devolvendo pelo Mercado Livre aqui, é mais fácil ainda. Então, fica aqui uma dica pra vocês. Agora, se você está procurando, por exemplo, o iPhone 15, iPhone 15 Pro Max, um 15 Pro Max chegou a sair no grupo aqui por R$ 7.025, parcelado em 10 vezes. Também é um preço muito legal. Entra no nosso grupo, vai estar na descrição do vídeo aqui pra vocês. E também o iPhone 15 chegou a sair por R$ 4.600. Está lá no nosso grupo, R$ 4.692, saiu isso ontem. Então, são promoções que acontecem, duram um pouco e depois sobem de novo. Por isso que é tão importante estar no grupo de promoção que você acaba pegando essas ofertas primeiro. Então, esse daqui foi o nosso vídeo. Espero que agora você fique por dentro dos preços e dessa forma você não vai pagar tão caro mais nos modelos de iPhone, no modelo de Samsung, porque agora você está bem informado. Só me deixa aquele like e até a próxima.